Foi lançada hoje, no município de São Paulo, a Frente São Paulo pela Vida. Essa frente constituída por centenas de entidades, associações de moradores, organizações não governamentais, laboratórios de pesquisa, assessorias populares, movimentos sociais, fóruns, grandes articulações na área de habitação, na área de mobilidade, na área ambiental, na área alimentar. Nós estamos falando de uma grande frente de organizações preocupadas com a abertura do processo de revisão de um plano diretor, bem no meio de um momento difícil da pandemia que impede uma real discussão. Além do que, o plano diretor pensando nos aspectos estruturais da cidade, vai ter que, ao ser revisto, pensar eventualmente numa cidade pós-pandemia. Mas nós não estamos numa cidade pós-pandemia, nós estamos numa cidade em plena pandemia. E numa cidade em plena pandemia, a questão fundamental, e esse é um outro aspecto muito presente na frente e na carta de lançamento da frente, que vou divulgar por aqui, é um elemento central, é que não se trata apenas de interromper um processo de plano diretor, de revisão de plano diretor online e digital, de modo que não permita a discussão de todo o conjunto da sociedade. Trata-se também de clamar à prefeitura para a construção de uma agenda emergencial de intervenção na cidade, na área de política urbana, de proteção e preservação da vida. Uma agenda que inclua a gravíssima situação habitacional que nós estamos vivendo nessa cidade, é visível isso, e a necessidade urgente de intervenção nessa linha. A condição absolutamente preocupante dos transportes coletivos, que continuam lotados em plena pandemia, espalhando o contágio e não protegendo a população. A questão da segurança alimentar, essa cidade tem fome, e tem fome já. E várias outras questões, o acesso à saúde, são questões que necessitam uma intervenção nesse momento, e que para isso, todas as energias da prefeitura deveriam estar voltadas para isso. Toda a energia de gestão, os recursos, as formas de organização, as estratégias de comunicação. Nesse momento, abrir um processo de revisão do plano diretor, a quem interessaria? Nós temos acompanhado, nós temos visto vários debates em torno do plano diretor, e apareceu muito claramente, já desde que se começou a falar na revisão, uma espécie de coalizão pela revisão do plano diretor, com a tese de que o plano diretor está travando a cidade. Eu gostaria de perguntar para todo mundo que está morando em São Paulo, no que exatamente esse plano está travando a cidade? Bom, essa é uma queixa do mercado imobiliário que discute e interpela as restrições que tem de construção máxima em determinado lugar, altura máxima de construções em determinado lugar. Mas eu pergunto, quem está vivendo na cidade de São Paulo está vendo a indústria imobiliária travada? Absolutamente não. O setor imobiliário, apesar da pandemia, foi um dos que mais cresceu e está bombando, inclusive bombando em função de decisões tomadas no plano, que eventualmente até precisariam ser revistas. Mas será que é nesse momento? Por outro lado, essas teses, as teses de que a cidade de São Paulo está travada em função das suas regulações, regulações de natureza histórica no campo da preservação histórica, regulações de natureza de potencial construtivo, que limita potenciais construtivos em determinadas regiões, regulações e restrições de natureza ambiental. Nós podemos discutir, podemos discutir aqui e fazer uma discussão séria se elas têm sido capazes de efetivamente preservar a cidade do ponto de vista ambiental, cultural, do ponto de vista do seu patrimônio. Ou se, na verdade, o modelo imobiliário, que é um modelo hegemônico dos produtos imobiliários que querem avançar, não tem sido preponderante. Mas o momento de fazer essa discussão é agora? Vamos fazer uma discussão, sim, sobre a natureza da regulação urbanística, mas vamos fazer essa discussão no momento em que pudermos fazer essa discussão de baixo para cima, lá, em todos os bairros, em todos os territórios, examinando a regulação e a relação disso com a produção da cidade real. Aí sim, não agora, durante a pandemia, aonde os interlocutores já vão estar absolutamente selecionados. Vamos aderir à frente, vamos ajudar essa grande frente suprapartidária, amplíssima na cidade, em defesa da vida.